Você vai ver agora que o marido deixou a esposa e o cunhado deficiente em cárcere privado. Ele teria feito isso para sair, para se divertir, sem se preocupar. Olha a história, né? Me dá aqui o Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, da Guarda Civil Metropolitana, vai trazer essa informação para a gente. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Prazer estar falando contigo, que tinha muito tempo que a gente não se via, não se falava. Felizmente, mais um caso grave, Lóris. Deixa a gente preocupado em que situação o ser humano se encontra. As pessoas hoje que são boas têm que caprichar muito para manter a bondade no mundo, porque a maldade, infelizmente, está imperando. Wagner, me explica direitinho, né? Ele trancou esse pessoal para sair, para fazer o quê? Lóris, esse autor aí, que não é nem suspeito, a gente tem que ficar falando suspeito, porque a gente tem que arrumar as palavras corretas para falar sobre esses indivíduos, porque a lei é para a gente, para eles a revelia. Ele estava completando 49 anos, inclusive. Aniversário dele, ele trancou a esposa e o cunhado dele, irmão dessa senhora aí, ela tem 65 anos, o irmão dela tem 66 anos, como pode-se ver nas imagens aí, ele vive acamado. Ele trancou ele no apartamento, trancaram os dois aí no apartamento ali no setor Coimbra, e saiu o segundo que foi passado para a gente para comemorar o aniversário dele. Nós estávamos saindo da Praça do Trabalhador, em deslocamento para o setor sudoeste, para atender uma ocorrência, e no caminho, pelo setor Coimbra ali passando, nós nos deparamos com pessoas pedindo socorro, porque havia uma senhora da janela do apartamento batendo, gritando, pedindo ajuda. Gente, olha para você ver, e me parece que a pessoa está até com algumas escaras, né, Wagner, ali? Claro que a gente tapou as imagens, mas parece que estava até com sinais de maus tratos, ou mau cuidado, né? Sim, Lóris, o cenário ali é desolador. Como eu falei para você, a gente está acostumado com a maldade do ser humano, mas você vê isso muito com o que a gente chama dos bandidos típicos, né? O cara que rouba, que furta, que mata, que estupra, faz essa trafica. Mas, de repente, quando você chega numa situação dessa, com um ser humano aí que banca ser uma pessoa boa na sociedade, nas redes sociais, vive essa vida aí de acordo com os parâmetros de hoje digitais, né, que as pessoas são muito boas, aparentam ter uma vida bacana, você vê o que ela faz entre quatro paredes, que você descobre a realidade. Eles estavam trancados dentro do apartamento, foi preciso ir arrombar duas portas até chegar até eles. O celular da esposa, ele tinha escondido, deixou ela trancada no cômodo, escondeu o celular em outro, colocou no silencioso para que ela não pudesse chegar até esse telefone e pedir ajuda. E como eu disse anteriormente, Lóris, ela estava na janela batendo, pedindo ajuda, os vizinhos chegaram a escutar esses pedidos de socorro, mas não era uma coisa já que era nova, então até ignoraram. Então pessoas que passaram pela rua, viram essa situação, abordaram a equipe, nós fizemos o adentramento e conseguimos resgatar essas duas pessoas. O indivíduo aí, o autor, não estava no local, tinha saído, como eu disse anteriormente, para comemorar o aniversário, mas graças a Deus, ao serviço aí das equipes de Romulo, que tem sempre trabalhado com eficiência e competência, conseguiu com as características dele, fazer o patrulhamento incessante até encontrar ele e levá-lo à justiça. Agora, parece que ele estava meio cambaleando quando estava chegando ali, já tinha bebido? Não, não parece, durante a abordagem não foi perceptível que ele tivesse sob efeito de álcool, não. Essa aí, de acordo com o que foi encontrado ele no momento da abordagem, ele tentou sair do local, reagir contra as equipes, porque já sabia do que tinha feito, foi usado aí o uso seletivo e progressivo da força, e ele foi devidamente algemado e colocado à disposição da justiça na delegacia da mulher. Ele vai responder pelo cárcere privado e, graças a Deus, tem aí uma complicação para ele, porque a questão das pessoas acima de 60 anos também com deficiência física e também que é da própria família, em primeiro grau, ele ficou preso sem direito à fiança. Eu quero agradecer ao Wagner e toda a equipe da Romulo, inclusive tem o telefone aí, gente, coloca na agenda, vai lá, pega o seu celular, coloca na agenda, você que é de Goiânia, esse número aí, caso você precise, tomara que você nunca precise, mas se precisar, manda mensagens aí com localização 995-74, 9570, tem informação de alguma mulher, de alguma vítima de violência, pode acionar aí o pessoal da Romulo. Wagner, muito obrigado, amigo, aqui pela participação. Eu sempre falo para as pessoas, por mais que o mal se destaca, a gente ainda tem que acreditar que a gente consegue realmente sair desse momento que a gente está vivendo no mundo, um momento de muita maldade. Wagner, obrigado, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Lars, e que eu agradeço novamente a audiência da TV Record Goiás, e é isso aí, os que fazem o bem, caprichar em fazer o bem para que o mal não prevaleça. Muito obrigado, viu?